Olá, meus pequenos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje é uma atividade muito legal e muito especial, porque nós iremos comemorar o Dia Mundial da Água. Olhem só que data importante! Isso mesmo! Então, todo mundo pegou a pochila, datas comemorativas e vamos lá para a página 7. Aqui vocês irão observar que a turminha do Lubosco está brincando na piscina. Vocês já brincaram na piscina? Já brincaram com água? Eu tenho certeza que sim e eu sei que foi muito divertido. Mas antes de realizarmos a nossa atividade, nós vamos perceber o quão importante a água é no nosso dia a dia. Por exemplo, nós bebemos muita água durante o dia e isso é importante para hidratar o nosso corpinho. Quando a mamãe vai fazer alguma comidinha, ela também utiliza muita água quando nós escovamos dente, quando nós tomamos banho e a água, quando cai lá do céu, na chuva, ela também é muito importante, porque através dela enche os nossos rios, os nossos lábios, molha os nossos plantinhos. Então, a água é importante para nós e também para o meio ambiente. Hoje vocês irão fazer uma experiência. Isso mesmo! A mamãe irá ajudar vocês a pegar um saquinho e encher o dia a dia. Vocês irão amarrar. Estão vendo? Isso mesmo! Depois de um dia ter feito, vocês vão explorar. Pode mexer. Pode ouvir barulho. Sim! E depois vocês irão observar a cor da água. Mas professora, a água não tem cor. Isso mesmo! A água é incolor. Porém, quando nós pintamos, quando nós registramos, nós sempre pintamos a água de azul. Vocês estão vendo? Podem fazer dois saquinhos, igual a professora fez aqui. Nesse saquinho, a professora põe um pouquinho de tinta guacho para representar a água que nós vemos, que nós pintamos. Isso mesmo! Podem comparar, podem brincar, mas não deixem cair no chão, certo? Muito bem! Depois de ter feito a experiência, nós vamos fazer o registro da atividade. Aqui, vocês irão escolher um dos dois personagens. Vão destacar e colar aqui na boia, deixando a boia bem colorida. Pode dar a cor que vocês quiserem. E a água? Que cor que nós vamos pintar a água? Azul, isso mesmo! A cor que representa a água. Pintou a água bem bonito, o papai que está observando as crianças brincando, e vai ser muito legal. O dia da água é importante para nós termos consciência em economizar água, porque ela é muito importante para nós. E vocês são os responsáveis pela água, sim, isso mesmo! Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Realize a atividade, a experiência, tirem fotinhas e mandem para mim! Um grande beijo e tchau, tchau!